Oi, tudo tranquilo? Na aula anterior a gente falou sobre emoção, mas se é a emoção que passa o cartão, é a razão que sabe a senha. Eu sei, eu sei, pode me zoar por causa dessa frase, mas é a verdade. A razão também precisa estar na venda aí pra acontecer. Uma hora ou outra ela vai precisar pensar. Então, a razão precisa ser fortalecida pra deixar a emoção passar esse cartão e realizar logo a venda. E como a gente vai trabalhar, como a gente vai atingir a razão? Na hora de olhar pra emoção, a gente viu dois tópicos muito importantes. As dores e as transformações. Na hora da razão, é com a objeção que a gente vai precisar trabalhar. As objeções são aquelas barreiras entre a dor, o produto e a transformação. As objeções, elas podem embarrear a sua venda, impedir que a venda aconteça. Mas a gente tem aí mecanismos pra não deixar isso acontecer. E como a gente trabalha pras objeções não impedirem a venda? A gente conhece as objeções. As objeções, elas funcionam em funil. De uma forma impressionante, elas funcionam em funil. Antes da pessoa conhecer a solução e até ela conhecer a solução e realizar a compra. Por exemplo, lá no início do funil, ela pode se perguntar. Eu preciso disso? Depois, ela pode fazer uma outra pergunta. Eu nunca ouvi falar sobre esse produto, sobre esse serviço. Por que eu preciso dele? É confiável? Funciona pra mim? Tem efeitos colaterais? Tem garantia? Onde eu compro? E aceita meu cartão? Quais são as formas de pagamento? Você percebe que, sem pedido por uma dessas objeções, não encontrar a resposta pra essas perguntas, pra essas dúvidas, pode embarreir a venda? Se a pessoa não encontra uma resposta pra se ela precisa daquilo, ela não compra. E até aqui, já no final do funil, já no finalzinho do processo de compra, quando ela já passou pela atenção, pelo interesse, pelo desejo, quando ela vai executar a ação, se ela não encontra a resposta pra aceita meu cartão, se ela não vê uma forma de pagamento que ela considere certa pra ela, que ela possa fazer, ela não compra. Então, a gente precisa conhecer as objeções a fundo e responder a essas dúvidas, a essas perguntas, pra venda acontecer. As objeções, elas podem se encontrar em dois grupos aí, a gente pode separar elas dessa forma. Em objeções gerais, que são encontradas na maioria dos produtos, na maioria dos serviços, como por exemplo, é caro, funciona, vale a pena. A gente também pode ter as objeções específicas, que vão variar de acordo com o nicho, com o produto, ou com a consciência do prospect ou lead, dependendo aí da etapa que a pessoa tiver. Nas objeções de nicho, por exemplo, você pode ter um público que responda bem a uma comunicação mais detalhada. Você pode também ter um público que precise de uma explicação mais simples. É um público que vai ter uma determinada série de objeções que vão estar ali, que precisam ser respondidas pela copy, pela comunicação, pela escrita, de uma forma que ele compreenda, que ele entenda. A gente também pode ter um público que vai ter mais objeções racionais, um público que vai se preocupar mais com os detalhes daquilo ali, por exemplo, se é um produto financeiro. O público de nicho financeiro, ele pode ter objeções mais detalhadas sobre aquele produto, já que é um produto que vai mexer na receita dele, na renda dele ali. Agora, o produto também pode ser um fator determinante para as objeções. Por exemplo, se é um produto físico, uma objeção que pode surgir é enquanto outro dia chega na minha casa. Agora, se é um produto digital, um produto que precise, por exemplo, de um acesso à área de membros, quando eu vou ter o acesso à área de membros, pode ser uma das objeções. Também pode ser um produto que tenha uma concorrência muito grande. Então, as objeções podem ser comparativas. Por exemplo, é tão bom quanto a minha amiga falou que o produto X é? Ou, é melhor que o produto Y? Por que eu devo comprar o seu produto e não o produto X e Z? Também pode variar? As objeções também podem variar de acordo com a consciência do prospect ou do lead. Se é um prospect ou lead frio, morno ou quente. Os prospects frios, eles vão se perguntar principalmente, e daí? Por quê? Ele não sabe se tem o problema que é solucionado pelo produto. Se você oferecer um fone, por exemplo, para alguém que nunca usou fone de ouvido na vida, que não vê necessidade nisso, essa pessoa tem todo o direito de se perguntar, e daí? Por que eu devo comprar de você? Porque ela é um prospect frio para aquele produto, para aquela solução que você está oferecendo. Então, aqui, o que vai acontecer com esse cliente são perguntas desse tipo, são perguntas de lá da boca do funil. E a gente precisa fazer ele entender que ele tem aquele problema. Agora, também tem os prospects, os leads, mornos. Eles sabem que tem um problema, mas não sabem o que pode solucionar aquele problema. Então, eles estão meio que tem o jeito. Por exemplo, eu sinto uma dor aqui atrás das costas. Não é desabafo, é só um exemplo mesmo. Eu sinto uma dor aqui nas costas. Qual é a solução para essa dor? Eu não sei. Eu estou me perguntando se tem jeito para essa dor que eu sinto aqui nas costas, ou se é um caso de cirurgia, não sei. Não sei, está vendo? Desabafos. Mas, pode ser também um prospect ou lead quente. Ele sabe que tem um problema, sabe que existe a solução para aquele problema, mas não sabe se a solução é o que você oferece, é exatamente aquilo que você oferece. Então, ele é um prospect, um lead, que precisa confiar em você e entender que o seu produto é realmente melhor. Em geral, esses prospects, esses leads, eles vão querer pesquisar um pouquinho mais. Não são aquelas pessoas que param nos artigos do Google, por exemplo. E que são mais pesquisadoras. Às vezes, elas têm mais objeções até do que quem vem lá da boca do funil e conhece o seu produto como primeira solução. Ou têm até mais objeções do que um prospect ou lead morno, que não sabe ainda se a sua solução é ideal, não sabe qual é ainda a solução para o problema dele. Tudo bem? Então, as objeções, elas precisam ser conhecidas para serem eliminadas. Se você consegue mapear antes, recolher até aqui com a gente, com a Seven Play, as objeções do produto ou serviço que você está oferecendo, você consegue na cópia, num artigo, trabalhar o extermínio dessas objeções. E concluir sua venda muito mais fácil. Tudo bem? Então, a gente finaliza aqui as objeções. O próximo vídeo é muito importante. Continua comigo. O próximo vídeo é muito importante.